Meu nome é Angela Maria de Santos Batista, eu trabalho em comércio, sou atendente. Desde 2008 eu moro aqui na Majaria, eu vim morar pra cá com meus dois filhos, né? Aí tinha que sair de manhã cedo pra trabalhar e quando tinha dado aquela chuva, eu ia com os meninos, eles escorregavam, caia na lama, eu tinha que voltar pra dar banho nele. Tinha que ir por trás da casa da minha vizinha pra não escorregar de novo. Era muita poeira e era uma dificuldade grande. Ah, era sofrimento porque a gente saía de casa limpa, chegava só barro no trabalho, né? E agora não, você vai, chega limpa no trabalho, carro vem na porta, é muito bonita, é valorizada. E todo mundo gosta de coisa boa. Então, o asfalto é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida. A Romero Juca sempre ajudou nas emendas pra cá, sempre quis uma cidade melhor aqui no Majari, sempre lutou. Então, eu acho que ele é um bom, sempre foi um bom senador, né? Toda emenda que ele trouxe, geralmente pensando na população, né? Pra ajudar a população. Então, ele sempre quis o bem da população. Legenda Adriana Zanotto